Oi meus amores, tudo bem com vocês? Lindonas, estou de volta com vídeo de comprinhas, comprinhas de cabelo, apenas de cabelo. Confesso que comprei algumas outras coisas, roupa, calçado, mas isso eu não vim mostrar. Ó, o cabelo tá sujo, duro, porque eu quero fazer do lixo ao luxo capilar e eu vou fazer em outro vídeo. Que tal a parede de quadro nova? Estão gostando do cenário, gente? Estou invertindo aí pra ficar melhor pra vocês cada vez mais. Então eu tenho aqui as minhas comprinhas. Gente, tem muita coisa liberada. Tava tudo arrumadinho, eu tinha mostrado pra vocês, mas eu já tô tentando gravar esse vídeo pela segunda vez. Então, se você quiser conferir, tudo que eu trouxe aqui é só continuar assistindo. Lembrando que aqui eu tenho um cronograma capilar baratinho, que eu vou trazer no outro vídeo. Vou mostrar eu lá na loja, comprando esse produto. Foi muito legal, fiz um vlog e também falei dos produtos pra vocês, vocês vão adorar, tá bom? Eu tenho certeza. Então já se inscreve no canal, deixa o joinha, curte o vídeo se você gosta de produto baratinho, vegano, liberado. Então, deixa aí o seu like no vídeo, por favor. Então aqui tá tudo que eu comprei. Vamos lá conhecer um pouquinho. Gente, comprei muita coisa liberada pra No Willow Pool, porque eu vou fazer um mês de No Willow Pool, tá? Então, eu tô comprando alguns produtos pra me fazer esse teste aí, fazer essa experiência capilar e trazer aqui pra vocês o que eu achei. Depois eu vou trazer no outro vídeo tudo sobre essas duas técnicas, explicando como fazer. Fiquem tranquilas que eu vou explicar depois. Vamos começar falando da máscara Poder das Castanhas, que ela é enriquecida com amêndoa, carité e macadâmia. Sem sal, sem sulfato, sem parafina, sem parabeno, petrolato, silicone, óleo mineral e conservante. Então, todas as máscaras que eu falar aqui, que é liberada, elas são livres de tudo isso aí, ó. Essa aqui, ó. Ela custou 18 e pouco aqui na minha cidade, da Salon Line. Ainda da Salon Line, gente, eu achei essa máscara que eu tava muito louca pra testar, vocês não têm noção. É a Tô de Cacho, meu pudimzinho de coco. Gente, essa máscara aqui é totalmente liberada, ela tem a... Cadê? Água de coco, óleo de coco e leite de coco. Eu tô sem óculos, tá meio complicado de ler. Gente, é muito legal. Faz uma hidratação potente aí no cabelo, promete muito. Confesso que eu não vi nenhuma resenha dessa máscara. E, então, não sei o que esperar, mas, é... Já vi gente falando que usou e gostou, só que eu não assisti a resenha. Ela tem uma consistência maravilhosa. O cheirinho de coco. Gente, que delícia o cheiro dessa máscara, olha isso, branquinha. Eu não mostrei a consistência da Poder das Castanhas, essa aqui é a Maria Natureza. Se eu gostar, eu vou comprar os componentes da linha. Toda linha tem shampoo, condicionador e por aí vai. Eu só comprei máscaras, tá? Eu sempre compro só pra testar. Eu gosto de comprar máscara. Essa aqui tem um cheiro de remédio fortíssimo. E ela é nessa corzinha quase marrom. Mas, gente, ela também é muito boa, promete. Ainda de liberado, eu acho que acabou, não. Salon Line... Olha, só deu Salon Line, hein? Salon Line eu comprei essa meu liso desmaiado. Porque essa eu vi resenhas e eu gostei. Essas máscaras da Salon Line, gente, ela é liberada pra todo tipo de cabelo e também pra todas as técnicas, tá? Então, eu gostei bastante. Essa aqui foi 18 e pouquinho. Todas as da Salon Line foi 18,99, ó. Essa aqui foi 18,99. Eu comprei no mercado, gente. E na perfumaria eu encontrei as da Scala. Não encontrei da Scala no mercado. 18 e 32. Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar. Acabou? Acabou. Da Ox tem essa aqui, que é a reparação completa. É uma reparação e restauração da raiz e as pontas. Essa máscara aqui promete bastante. Eu vi várias resenhas dela, ó. 18,99. Tem o sistema Ox que promete uma beleza duradoura pros fios, tá? Gente, vamos ver, vamos ver. Ó, ela é livre de silicones pesados, sem sal, sem óleo mineral, sem fragrâncias fixadoras concentradas, tá? Então, vamos ver. Ela tem na formulação argilha negra e arginina, que penetra em todas as camadas dos fios, formando um filme protetor duradouro contra danos externos. Então, gente, promete maravilhas. Gente, eu fiquei aqui sem memória. Então, eu não sei onde eu parei, mas eu tava falando dessa máscara. Todas as resenhas dela do YouTube que eu vi foram positivas. E uma coisa que eu achei interessante é que ela é reparadora. Então, eu montei um cronograma capilar topíssimo pra vocês, de produtos baratinhos, totalmente liberado. Essa máscara, gente, olha o detalhe. Vem com aquela proteçãozinha em cima pra não derramar. Ó. Gente, ela é muito cheirosa, tá? Que delícia. Tem cheirinho de perfume, fragrância de perfume. Tá legal. Vamos pra frente. Ficou um monte de creme derramado aqui. A pessoa não consegue. Quando eu gravo sozinha, eu faço uma meleca, uma bagunça. Quer ver como fica aqui. É, então vamos continuar. Bom, agora eu vou falar do Yamasterol. O Yamasterol, ele é um creminho multifuncional, que ele é liberado para no e low pool. E ele é bem bacana, porque ele é próprio pra co-wash, que é aquela lavagem somente com condicionador. E preserva as vitaminas e os nutrientes naturais do teu fio, tá? Então, ele... Quando você faz essa técnica co-wash, o seu cabelo fica muito mais hidratado e nutrido. Porque você só limpa o cabelo, só tira a sujeira. Você não tira as vitaminas naturais que tem. Então, eu comprei esse e também comprei o amarelinho. Porque eu vou fazer o vídeo só sobre co-wash. Porque eu vou fazer um mês de co-wash, experiência aí. Pra ver se o cabelo realmente vai reagir diferente. Porque pra você ver resultados com co-wash, em apenas três semanas você já consegue ver resultados. Então, eu tô ansiosa pra essa jornada aí. Vocês vão acompanhar tudo comigo. Gente, então eu vou mostrar pra vocês agora liberados da escala que eu encontrei aqui em casa. Eu encontrei a bomba de banana de R$7,50. Gente, ela é liberada. Tem aloe vera, óleo de rícino e de pantenol pra todos os tipos de cabelo. Eu tô muito ansiosa pra testar essa máscara. Eu vi resenhas positivas e resenhas negativas. É lançamento, tá? Da escala. Ela lançou várias máscaras com essa pegada vegana. Ela é vegana esse produto. Gente, é bomba de vitaminas de banana, tá? É muito bacana. E esse produto não é uma máscara, tá? Uma máscara é um tratamento completo. Que você lava com shampoo e usa só essa máscara e pronto. Às vezes nem precisa condicionar. Isso é um creme de tratamento condicionador. É livre de sulfato, de parabenos, de petrolato, silicone e óleo mineral. Só tem óleos vegetais. Então é belezinha, saúde total pro cabelo. Então você pode usar ele pra fazer aquela lavagem do co-wash. Você pode usar ele pra fazer o pré-pull. E dá pra usar também depois do shampoo e como máscara. Que é o que eu vou testar. E vou testar outras técnicas também. Pra deixar aí pra vocês. Porque vocês gostam muito de resenhas de produtos baratinhos. Teve também esse aqui, ó. Esse aqui é o potão desmaiado. A mesma pegada, vegano. Promete alinhar os fios, tá? E é sem frizz. Gente, R$7,50. Um quilo de produto. Produto liberado para no e low pool. Ou seja, você não tem mais desculpa pra não ter o cabelo bonito. Porque o produto é barato. Eu comprei esse colene que eu tô usando muito no cabelo cacheado da minha filha. E esse não é liberado, tá? E ainda com essa pegada aqui, não é liberado. Mas é um tratamento baratinho e legal. Eu comprei esse daqui do Novex. Esse foi R$9. Gente, é aquela ação de 3 minutos. É a queratina absoluta que faz a cauterização. E cauterização polarizada. Vamos ver. Eu sempre usei aquele... Desse mesmo produto aqui, só que era o antigo. E eu gostava muito. Vou fazer resenha de tudo que eu tô mostrando pra vocês. E esses dois aqui, já tem resenha aí no canal. Que é da... Gota dourada. É o fortalecimento de cabelo. Tem três ativos. Que é o Argan, o óleo de Argan, caratina e jaburandi. Jaburandi ajuda no crescimento. Esse é o condicionador. Esse aqui não é liberado. E a máscara. Muito bom. Recebi a linha completa da Gota dourada. Gente, eu gostei muito. Foi uma linha que eu comprei quando finalizou. Porque vale a pena. Não é liberado, mas não quer dizer que não dá um resultado legal. Tá? Depois eu vou explicar melhor sobre isso. Tá? Sobre as técnicas no e low pull. Que eu vou fazer durante o mês aí pra vocês. E aí teve também essa linha da Haskell. Que é aquela... Cavalo forte. Gente, ajuda a crescer muito o cabelo. É baratinho. Você encontra em farmácia, em mercado. Aqui na minha cidade eu nunca encontro em mercado. Mas tem alguns mercados que você encontra. Em algumas cidades. Aqui na minha cidade é porque é sempre no encontro mesmo. Você vê, eu não encontro nem escala. Mas é muito bom. Esse kit aqui promete força e crescimento. Tem biotina, pantenol e queratina. Então essas foram as minhas comprinhas. Eu não mostrei textura das outras máscaras porque não tem nada de diferente. Tá? Mas eu vou mostrar pra vocês que vocês vão... Vocês gostam de ver, né? Ó. Essa daqui ela tem uma textura super legal. Demora pra descer, tá vendo? Eu pensei que por ser um creme de 5 reais ia ser bem molinho, não é? Eu gosto muito quando o creme tem mais textura. Porque fica mais fácil... Opa! De usar sem desperdiçar produto. Aí essa daqui... A bomba de vitaminas. Ela tem um cheiro que lembra um pouco banana. Não é específico não, mas lembra um pouco. Mas tem o amarelinho e esse branco. O branco é pra quem tem medo do amarelo amarelar, tá? O cabelo loiro ou claro, mas não amarelo. Já deixo aí explicado pra vocês. Aí o da Novex. O da Novex é branquinho, ó. Esse aqui ele já é mais fluidozinho do que as outras. Se virar derrama. Esse aqui é branquinho. E esse aqui é na cor que vocês estão vendo no potinho aí. Deixa eu virar do outro lado, ó. Meio marronzinho. E o shampoo, ele é... Ele tem um douradinho, gente. Ele tem tipo... Não sei se eu consigo mostrar aí em vídeo. Ai, tá derramando, ó. Ele tem uns brilhos. Uns brilhinhos que parecem ouro. Então é isso. Se você gostou do vídeo, já viram aí as novidades. Que vai vir de resenha de produto baratinho. Que vocês estavam me pedindo muito. Ou comenta qual desses aqui você já usou. Qual você gostou, tá bom? E é isso, gente. Eu fico por aqui. Mas depois eu volto com o Tecnicas Co-Wash. Low e No Pull. E muito mais, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.